Olá, eu sou o Makorati e hoje eu vou continuar tratando da injeção de dependência e vou abordar agora o tempo de vida do serviço. No vídeo anterior eu já apresentei o conceito da injeção de dependência e como ela funciona e para que serve. Então, antes de continuar, nós vamos esclarecer os conceitos por trás dos termos mais usados quando nós tratamos da injeção de dependência e que podem confundir quem está começando no assunto agora. Então, vamos rever o significado das seguintes siglas. IOC ou inversão de controle. A inversão de controle é um princípio que recomenda a inversão de diferentes tipos de controle no projeto orientado a objetos com o objetivo de obter um acoplamento fraco entre as classes. Outro princípio é o princípio da inversão de dependência ou DIP, que é um princípio que ajuda a obter um baixo acoplamento entre as classes. Geralmente, nós usamos o DIP em conjunto com o IOC para obter o acoplamento fraco. Outro termo que é bastante usado é a DI ou injeção de dependência, que é um padrão de projeto que implementa o princípio IOC para inverter a criação de objetos dependentes. E, finalmente, temos o IOC container ou container de injeção de dependência, que é um framework que é usado para gerenciar a injeção automática de dependências na aplicação. Então, cada um desses recursos tem um papel que favorece o baixo acoplamento e a alta coesão do código. Vamos, agora, classificar cada termo pelo seu significado, definindo qual deles é um princípio, qual é um padrão e qual é um framework. Então, nós temos que a inversão de controle e o princípio da inversão da dependência são princípios. Ou seja, eles fornecem diretrizes de alto nível para criar aplicações melhores, mas eles não fornecem detalhes de implementação. A seguir, nós temos que a injeção de dependência é definida como padrão, pois fornece uma solução de baixo nível relacionada com a implementação. E, por último, nós temos que o container IOC, o container da injeção de dependência, refere-se a um framework que vai ser usado para realizar a injeção de dependência na aplicação. Então, é bom entender qual é o papel e como cada um desses recursos atua. no cenário da injeção de dependência. Então, a plataforma .NET, ela possui um container de gestão de dependência nativo, que está definido no Microsoft Stations Dependency Injection, e cujo código fonte você pode consultar neste link aqui. Agora, existem outros containers de injeção de dependência para a plataforma .NET, que você pode usar se você quiser. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, tem o Simple Injector, o Autofac, o NINJECT, o SpringNet, o Unity, o Castle, o Windsor, dentre outros. Então, o container de injeção de dependência nativo que nós estamos abordando, é aquele que vem junto com a plataforma .NET. Mas você pode, se precisar, usar um outro container na sua aplicação na plataforma .NET. Então, dessa forma, a plataforma .NET, ela suporta o padrão da injeção de dependência, que é uma técnica para obter a inversão de controle usando o seu container nativo DI, que é o IOC Container. Agora, um conceito muito importante, quando nós usamos a injeção de dependência, é conhecer bem o tempo de vida útil do serviço, ou Lifetime Series. Então, o que vem a ser esse tempo de vida útil do serviço? Então, quando nós registramos serviços em um container, nós precisamos definir o tempo de vida que queremos usar para esse serviço. E o tempo de vida do serviço, ele vai controlar por quanto tempo um objeto vai existir após ter sido criado lá no container. Isso é importante, porque isso pode impactar o desempenho da sua aplicação, pelo consumo de memória, ou por afetar o estado dos objetos. Assim, o tempo de vida, ele pode ser definido usando o método de extensão apropriado no iServiceCollection, no caso da plataforma .NET, quando registramos o serviço. Eu vou mostrar isso a seguir. Então, usando o container DI nativo da plataforma .NET, os serviços podem ser registrados com os seguintes tempos de vida. Transiente, Scoped ou Sincroton. Esses são os três tempos de vida úteis principais. Quando usamos tempo de vida útil transiente, os serviços são criados cada vez que eles são solicitados. Então, cada vez que você injetar o serviço em uma classe, será criada uma nova instância do serviço. Esse tempo de vida útil, ele é indicado para serviços leves e sem estado. E os serviços são registrados para esse tempo de vida útil usando o método AD Transiente. Então, o tempo de vida útil transiente, ele pode ser usado em diversos cenários. E também pode ser usado quando você não sabe direito qual tempo de vida útil você tem que usar em determinado cenário. Aí você usa o Transiente. O tempo de vida útil Scoped indica que os serviços são criados em cada solicitação. Ou seja, uma vez por solicitação do cliente. E ele é indicado para aplicações web. Então, nesse tempo de vida útil, se durante um request você usar a mesma injeção de dependência em muitos lugares, você vai usar a mesma instância dos objetos. E ele fará referência à mesma locação de memória. Então, o tempo de vida útil Scoped, ele é utilizado por request, por solicitação. E você registra esses serviços com o método AD Scope. Então, aqui, nesse tempo de vida útil, os serviços criados, eles são descartados no final do request. Ou seja, depois do response, você deu o request, iniciou o request, veio o response, encerrou o request, acabou aqui o tempo de vida útil dos objetos usando esse tempo de vida útil. No Singleton, os serviços são criados uma vez durante a vida útil do aplicativo e é usado a mesma instância para todo aplicativo. Para registrar um serviço como Singleton, nós usamos o método AD Singleton. Então, os serviços Singleton, eles devem ser Trade CF e geralmente são usados em serviços sem estado. Lembrando o seguinte, o container de gestão de dependência, ele vai manter o controle de todas as instâncias dos serviços criados e eles serão descartados ou liberados para o coletor de lixo após o término da sua vida útil. Então, agora, para deixar mais claro a diferença entre esses três tempos de vida do serviço, eu vou apresentar um exemplo aqui prático. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio. Eu criei um projeto AspNet Core MVC e aqui eu me baseei aqui num exemplo que está na documentação da MSDN. Então, o que foi feito aqui? Eu criei aqui serviços usando interfaces. Então, eu criei uma interface que eu chamei eOperation. E aqui eu estou definindo uma propriedade, Operation ID, do tipo String. A seguir, eu criei três interfaces que vão representar os meus serviços. Transiente, Scoped e Singleton. IOperation Scoped, IOperation Singleton, IOperation Transiente. Essas interfaces estão implementando a interface IOperation. Basicamente isso. Transiente, Singleton e Scoped. E a implementação, que é feita na classe Operation, eu tenho aqui a implementação das três interfaces. E aqui eu tenho o construtor, onde eu estou gerando um guide. E esse guide vai ser obtido através da propriedade Operation ID. Então, no controlador, o que nós fizemos para acompanhar o tempo de vida útil desses serviços? Eu fiz o seguinte, olha. Eu criei duas instâncias para o serviço Transiente, para o serviço Scoped e para o serviço Singleton. E eu estou injetando essas instâncias no construtor do controlador, Home Controller. Então, eu vou ter duas instâncias de cada serviço. Lembrando que esses serviços, eles estão distinguindo, porque aqui na classe Programa, olha. Eu defini IOperationTransiente como tendo o tempo de vida Transiente, porque eu usei o método ADTransiente aqui, olha. Ele vai me devolver o resultado de Operation, uma instância de Operation. E com isso eu vou obter o guide. Então, o ADScoped eu usei para IOperationScoped. E o ADSingleton para o IOperationSingleton. Então, eu tenho aqui para cada um dos meus serviços um tempo de vida, que foi definido através da utilização dos métodos aqui, quando eu registrei os serviços aqui, olha. Na classe Programa. Então, é por isso que cada uma dessas interfaces tem um tempo de vida útil diferente que nós vamos analisar. Então, retornando ao controlador, eu estou injetando esses serviços no controlador, olha. Então, eu vou ter aqui, olha, duas instâncias de Transiente, duas instâncias de Scoped e duas instâncias de Singleton. Estão sendo injetadas. E quando o método ActionIndex for executado, na execução da minha aplicação, ele vai me retornar os valores da propriedade OperationID, que vai ser o guide. E aí, nós vamos poder analisar o comportamento comparando as instâncias Transiente, Scoped e Singleton. Então, executando aqui o nosso projeto, nós vamos ter o seguinte resultado, olha. Apresentado aqui no navegador. Olha aqui, olha. Então, está aqui os dois serviços Transiente. Observe que os valores guide de cada instância são diferentes, porque as instâncias aqui são diferentes. Então, num request, eu estou fazendo a injeição de dependência de dois serviços. E no caso do serviço Transiente, ele me cria duas instâncias distintas. Já o Scoped, observe que o valor do guide é idêntico. Porque o tempo de vida Scoped, ele define uma instância por cada request. Então, como eu tenho um request, se eu tivesse feito dez injeções aqui, eu teria o mesmo valor. Estou usando a mesma instância. E o Singleton, ele vai usar uma única instância. Então, se eu atualizar aqui e der um outro request, olha. Está vendo? O Transiente, eu continuo tendo duas instâncias. Os guides são diferentes. O Scoped, eu tenho uma outra instância, mas as duas instâncias que eu usei na injeção são idênticas. Estou usando a mesma instância. O Transiente está usando instâncias diferentes. E o Singleton permanece com a mesma instância. Olha. O Singleton não muda. Ele usa a mesma instância. Posso dar mil requests aqui. Então, eu estou dando requests. Pode ver. Quando eu dou um request, eu tenho instâncias distintas para dois serviços. Duas injeções Transiente e, para o Scoped, a mesma instância utilizada. Então, é assim que se comporta esses serviços e é assim que esses tempos de vida útil podem ser entendidos. Em cada request para o Transiente, eu tenho uma nova instância. Para o Scoped, ele usa a mesma instância. E para o Singleton, ele vai usar a mesma instância na inicialização. E eu posso dar mil requests aqui, que ele está usando a mesma instância. Só quando eu parar a aplicação, olha. Quando eu executar novamente, aí ele vai iniciar de novo. Aí ele vai mudar aquele número do guide. Indicando que agora ele vai estar usando essa instância durante o tempo de vida da minha aplicação web. Enquanto isso, o Transiente, a cada request, nas duas injeções, eu tenho as duas instâncias distintas. No Scoped, a mesma instância. Então, com isso, é importante você conhecer e entender o tempo de vida útil dos serviços que são injetados via container de gestão de dependência na plataforma .NET. Assim, você vai poder decidir qual é o melhor tempo de vida para o seu cenário. E com isso, você vai obter um melhor desempenho. Então, era isso. Até a semana que vem.